No começo eu pensei, será que esse negócio é legítimo? Depois que eu comecei a usar esses produtos, eu percebi que eu poderia indicar ele com confiança para outras pessoas e essas pessoas terem também uma renda extra com esses produtos. A Emo é uma oportunidade certa para quem quer realizar sonhos. As pessoas passam a vida reclamando de crise, chefe, economia, padrão e depois reclamam que não atingem os resultados que desejam. É liberdade de tempo, liberdade financeira, realizar todos os seus sonhos, não ter chefe e construir um estilo de vida diferente do convencional. A Emo é importante para o nosso futuro, pois com ela nós voltamos a sonhar. É ter a certeza de ter um futuro e levar essa esperança para mais pessoas. Desenvolvemos o negócio Emo é porque queremos garantir o nosso futuro e o futuro da nossa família e dos nossos filhos. Este negócio vai te trazer liberdade e segurança para o resto da vida. E você pode alcançar resultados incríveis, desde que você faça esse negócio de uma forma profissional, assim como eu faço, que você se capacite, que você seja persistente e pode acreditar, os resultados virão. Porque temos a possibilidade de deixar um legado para a nossa família e ajudar pessoas a viverem melhor. De você realmente acreditar em você mesmo, de buscar aquilo que você quer, não aquilo que seu chefe está disposto a te oferecer. A Emo é tão importante para a minha vida, porque ela me dá a oportunidade de fazer esse negócio em qualquer parte do mundo e me dá também a chance de alcançar a minha liberdade financeira e a minha liberdade de tempo. Na vida, a gente vai ter que trabalhar de qualquer jeito. Então, convém que você trabalhe com um sistema que te dê realmente o que você deseja. A Emo é pra nós a oportunidade de voltar a sonhar. A esperança de realizar nossos sonhos. Aqui eu tenho a real certeza de estar no caminho certo para a conquista dos meus objetivos. Aqui eu consigo planejar, visualizar e executar os meus projetos. Aqui não é só mais um emprego emprestado. Aqui eu sou dona do meu negócio, com infinitas possibilidades de se construir um futuro brilhante. Aqui o céu é o limite. Hoje nós temos esperança de viver com liberdade, de recompensas com nossa família. Nós somos Emoe.